Estamos aqui na Petrobras com a ministra Simone, que veio junto conosco para fazer uma visita ao presidente e discutir os destinos da UFN3. Quero agradecer muito, Simone, a sua participação aqui. Foi uma reunião extremamente positiva. O presidente e a diretoria estará em outubro aí na UFN3 fazendo uma visita técnica e as perspectivas são as melhores possíveis. Já está na diretriz estratégica e logo, logo eles vão anunciar cronograma, como que vai evoluir essa discussão, não é, ministro? É isso mesmo, governador. Aqui no Rio de Janeiro, na Petrobras, chegando hoje, já saindo para trabalho, mas dizendo que hoje foi dado mais um passo importante rumo à retomada da fábrica de fertilizantes nitrogenados em Três Lagoas, que sozinha vai dobrar a produção de fertilizantes produzidos no Brasil. E agradeço, ministro, a todo o seu empenho do governo federal nesse processo que é fundamental, não para Mato Grosso do Sul, para o Centro-Oeste e para o Brasil. Obrigado.